E você já viu desde ontem que a gente vem anunciando Fernando Toné não é mais treinador do Altos Ele pediu desligamento em comum acordo com a diretoria do Jacaré Ele deixa um legado fantástico, hein? Classificou o time para a Série C do Campeonato Brasileiro Para as quartas de final da Copa do Nordeste E agora ele vai ficar com a família E a gente vai saber depois que time que ele vai treinar Altos ainda não tem um treinador Fernando Toné tem uma mensagem para a torcida peão E esse é especial para a torcida do Jacaré Nesse momento eu quero apenas agradecer a oportunidade Que o Altos me deu de comandar essa equipe por esse tempo todo E dizer aos torcedores e a todos que gostam da equipe do Altos De que nós deixamos uma marca importante aqui dentro dessa equipe Conquistamos algo que o clube não havia conseguido até o momento Que foi um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro Conquistamos também nessa trajetória Uma vaga inédita para o mata-mata da Copa do Nordeste E deixamos o clube brigando pela liderança do Campeonato Estadual Estamos com um jogo a menos nesse momento E uma vitória pode até dar liderança para a equipe do Altos Espero que para a sequência da temporada A equipe continue conquistando bons resultados Para que tenha ainda mais sucesso nesse ano de 2021 Agradeço novamente a oportunidade de fazer parte dessa equipe E espero em breve estar comandando alguma outra equipe no futebol nacional Agradeço novamente a oportunidade de fazer parte do Campeonato Estadual Mas não a gente vai conseguir tudo Mas não é muita graça Mas não éné